Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física 2. A nossa segunda unidade vai tratar sobre oscilações. Então, nós iremos falar inicialmente sobre algumas propriedades importantes para o movimento de oscilação. Então, quais seriam essas propriedades? A primeira é a frequência. A frequência é o número de oscilações completas por segundo. Então, eu posso ter o número de oscilações e a quantidade que eu tenho de oscilações completas por segundo me fornece a frequência. E o símbolo da frequência vai ser o F minúsculo e a unidade no sistema internacional é o Hertz. O Hertz é definido aqui também, como eu já havia falado anteriormente, uma oscilação por segundo. Então, ele pode ser escrito em termos das unidades básicas do sistema internacional. Então, 1 sobre segundo ou segundo na menos 1. Então, eu tenho que 1 Hertz é igual a 1 vezes segundo na menos 1. Uma grandeza que está relacionada com a frequência é o período. Nós dizemos que o período é o inverso da frequência. Então, esse período é um tempo muito específico. Ele é o tempo necessário para completar uma oscilação completa, para que eu tenha uma oscilação completa ou um ciclo. Nós já vimos essa grandeza lá no movimento de rotação e nós falávamos que o período era o tempo para uma volta completa, uma rotação completa. O mesmo conceito se aplica aqui. Então, se eu tenho uma oscilação completa, essa oscilação acontece em um tempo que nós chamamos de período. Escrevendo esse conceito aqui em uma equação, nós temos, então, que o período é o inverso, 1 sobre F. E essa grandeza, como se trata de um tempo, então, ela é dada em segundos. Nós vamos ver que o movimento de oscilação é um movimento que repete periodicamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, este é um gráfico do deslocamento. Vou colocar aqui o deslocamento X em função do tempo. Então, eu tenho aqui XM, são grandezas que nós já iremos falar, e menos XM. Então, quando eu saio de um ponto onde eu tenho amplitude máxima e retorno a este ponto, eu tenho que este tempo que aconteceu o movimento, ele é determinado pelo período. Ele é dado pelo período, ok? Assim como aqui neste movimento representado pela curva vermelha, aqui o movimento representado pela curva azul. Então, aqui eu tenho que o tempo desde de zero até este instante, ele representa um período para o movimento que acontece aqui representado pela curva azul. Então, o nosso objeto de estudo hoje é o movimento periódico ou movimento harmônico. Na verdade, nós vamos abreviar este movimento para MHS, movimento harmônico simples. E ele é todo movimento que se repete a intervalos regulares. Então, no momento, nós estamos interessados em estudar este movimento que se repete de um modo muito particular, como é representado nesta figura aqui. Esta figura, ela me traz aqui as amplitudes representadas pelo menos XM e mais XM. Aqui, então, seria o deslocamento no eixo X, que está representado por estas linhas horizontais. E aqui na vertical, eu tenho o tempo. Então, eu começo aqui, T igual a menos um quarto de período, T igual a zero, T igual a um quarto de período, T igual a um meio de período, três quartos de período e um período inteiro. Então, notem, aqui eu tenho este objeto representado por esta esfera amarela, que está realizando este movimento periódico. Ele oscila entre valores máximos de amplitude, vai até um valor de amplitude ainda, só que representado por um valor negativo, e retorna para a sua posição máxima aqui neste ponto. Eu posso observar que este movimento, além de ter esta característica de oscilação entre valores máximos positivos e máximos negativos, a velocidade deste objeto também varia, aqui representado por estas setas em vermelho. Então, esta velocidade, no ponto onde eu tenho o deslocamento igual a zero, ela tem o seu valor máximo. Então, aqui a velocidade é máxima quando o deslocamento é zero. À medida que o movimento vai acontecendo, notem que a seta aqui do vetor velocidade vai diminuindo até um ponto onde eu tenho o seu valor mínimo, velocidade igual a zero. Este ponto vai coincidir no ponto onde eu tive um deslocamento máximo. A partir daí, a minha velocidade muda o seu sentido, né? Aqui ela estava numa direção, aqui ela muda o seu sentido. Começa a aumentar até que no deslocamento igual a zero nós temos a velocidade máxima, diminuindo, então, até chegar igual a zero, onde eu tenho o meu deslocamento máximo. Então, se eu pensar num pêndulo simples, por exemplo, num pêndulo, né, aqui fixo, onde eu tenho um objeto preso em uma extremidade que pode oscilar livremente. Então, ele vai oscilar a um ponto onde eu tenho amplitude, aqui x máximo, deslocamento máximo, e um outro ponto de amplitude, que como está em outro sentido, vou chamar de menos xm. Então, imagine esse pêndulo oscilando livremente, né? Então, ele vai fazer esse movimento de oscilação, oscilar livremente. Nesse ponto, eu tenho o ponto onde esse pêndulo possui velocidade máxima, até onde essa velocidade vai diminuindo, onde chega no ponto de deslocamento máximo, velocidade igual a zero, e retornando, passando pelo ponto de velocidade máxima, e chegando a uma velocidade igual a zero. Então, o movimento que nós estamos interessados em estudar agora, no MHS, é esse movimento característico que tem também, tanto uma oscilação do deslocamento, quanto a oscilação da velocidade. Então, esse deslocamento, ele pode ser representado aqui neste gráfico de posição, né? Em relação ao tempo, como essa curva aqui, que tem valores máximos e valores máximos positivos e valores máximos negativos, né? Essa é uma curva bem conhecida, né? A gente estuda isso lá no cálculo, e é uma curva característica das funções cosseno. Então, nesse tipo de deslocamento, o deslocamento x, aqui vamos chamar de deslocamento x da partícula em relação à origem, é dado por uma função do tempo da forma xm cosseno de ômega t mais φ. Então, essa vai ser a equação para o deslocamento. E cada uma dessas grandezas aqui representadas, elas têm um significado físico para esse tipo de movimento. Aqui, o xm, o ômega e o φ são valores constantes, e esse movimento, como eu já havia dito, é chamado de movimento harmônico simples. Aqui, eu tenho ilustrado a equação do deslocamento de um movimento harmônico simples e com cada uma das suas grandezas envolvidas. Então, por exemplo, esse xm aqui, eu vou chamar ele de amplitude, vai ser o meu deslocamento máximo, o máximo de deslocamento que eu tenho nesse movimento. A grandeza ômega já é uma grandeza conhecida por nós, que no movimento de rotações nós chamamos de velocidade angular, aqui ela é chamada de frequência angular. E o φ é a constante de fase ou ângulo de fase. Então, essa é uma expressão que significa que o movimento periódico é uma função senoidal do tempo. O tipo de função é senoidal, né? Aqui nós temos uma função cosseno. Então, o deslocamento, ele ainda é uma função de tempo, mas é dado por uma função cosseno. Então, aqui eu tenho escrito o que cada uma dessas grandezas representa. A grandeza xm, denominada amplitude, é constante positiva, cujo valor depende do modo como o movimento foi produzido. Esse índice m aqui, o mzinho, ele significa máximo, já que a amplitude representa o deslocamento máximo da partícula em um dos sentidos. Então, a grandeza dependente do tempo, que é chamada de fase do movimento, aqui o ômega t mais φ, e a constante φ é chamada constante de fase. Esse valor, ele depende do deslocamento e da velocidade da partícula no instante t. Então, para interpretar a constante ômega, que é denominada frequência angular do movimento, nós notamos primeiramente que o deslocamento do x de t, ele deve ser igual a um x de t mais um período para qualquer valor de tempo com o φ igual a zero. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar esse gráfico aqui. Eu estou dizendo que o deslocamento, o x de t, aqui o meu deslocamento, ele deve ser igual toda vez que eu tiver um período completo. Então, lembrando, o período é o tempo de uma oscilação completa. Então, por exemplo, se eu pego deste ponto e um período completo, o meu deslocamento é o mesmo. Se eu pegar um intervalo qualquer aqui, esse ponto, vamos supor que isso aqui é x de t. Quando eu tenho repetição do meu movimento, ou seja, um período de oscilação, o meu deslocamento aqui nesse ponto tem que ser o mesmo. Então, aqui eu vou ter um x de t mais um período. E isso vai sendo repetido enquanto o meu movimento, ele acontece. Notamos, então, que o deslocamento deve ser igual a um tempo mais um período, o deslocamento de um tempo mais um período para qualquer valor de t com φ igual a zero. Então, pessoal, se eu escrever isso daqui, eu tenho que meu x em função do tempo tem que ser igual a um x de um t mais um período. Então, substituindo pelas equações que eles representam, eu tenho amplitude, cosseno de ωt, lembrando que eu coloquei o φ igual a zero, que deve ser igual a amplitude cosseno de ωt mais o período. Como eu tenho amplitudes, eles se cancelam, cosseno de ωt é igual a cosseno de ωt mais o período. Para que o cosseno de α seja igual ao cosseno de β, vou escrever aqui do lado, para o cosseno de um ângulo α seja igual ao cosseno do ângulo β, para que isso seja verdadeiro, α tem que ser igual a β. Então, aqui que eu escrevi ω vezes o tempo tem que ser igual ao ω vezes o tempo mais o ω vezes o período. Então, eu devo observar também que uma função cosseno, ela se repete pela primeira vez quando o argumento ou a fase, ela aumenta de 2π radianos. Então, o que que eu tenho? Nesse ponto aqui, eu tenho uma repetição a cada 2π radianos deste ponto. É a mesma coisa que eu mostrei no gráfico anterior. Eu tenho uma repetição do deslocamento a cada período. Da mesma forma, tenho uma repetição aqui do deslocamento a cada 2π radianos. Então, aquela equação anterior, eu posso escrever da seguinte forma, que o ω que multiplica t mais período vai ser igual a ω vezes t mais os 2π radianos. Fazendo a multiplicação distributiva aqui, eu tenho ωt mais ω período igual a ωt mais 2π. Essa parcela, ela se cancela, então, nós vamos definir a grandeza angular como sendo um valor dependente do período. Então, a frequência angular vai ser, o período está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, então, ele é 2π dividido por t, 2π dividido por período. Lembrando que o período, ele é o inverso da frequência, então, vou colocar aqui, a frequência é 1 sobre t. Eu posso ainda escrever a frequência angular em função da frequência de oscilação, o f, onde ω vai ser igual a 2π vezes f. A unidade no sistema internacional da frequência angular é o que nós já vimos lá no movimento de rotação, radianos por segundo. Eu trouxe aqui um exemplo para que a gente coloque em prática esses nossos conhecimentos até aqui. Nesse exemplo, eu tenho que a posição de uma partícula é dada por essa equação, onde o x é igual a 7 centímetros, que multiplica o cosseno de 6π vezes t, com o t em segundos e aqui o deslocamento em centímetros. Eu peço qual que é a frequência, notem que eu estou pedindo a frequência e não a frequência angular, o período e a amplitude do movimento da partícula. Para que a gente resolva os exercícios agora de movimento de oscilação, muitos deles eu consigo resolver fazendo comparação com as equações. Então, por exemplo, eu sei que a minha função de deslocamento x de t é igual a 1xm cosseno de ωt mais φ. Fazendo essa comparação, eu já tiro algumas informações desse meu problema. Como, por exemplo, eu sei que a amplitude, o xm aqui, é igual a 7 centímetros. Já respondo a letra C. Eu sei ainda que o ômega, a frequência angular, é igual a 6π. radiano por segundo, eu ainda tenho que a constante de fase φ, ela é, como aqui eu não tenho nada, ela é igual a 0. Então, já de cara, fazendo essa comparação, eu já tenho essas informações. Agora, letra C eu já respondi, amplitude igual a 7 centímetros. Eu quero saber a frequência e o período. Bom, anteriormente, nós vimos que a frequência, ela se relaciona com a frequência angular, de acordo com essa equação. O ômega é igual a 2π vezes a frequência. Isso aqui é a letra A. Então, a frequência vai ser o ômega dividido por 2π. Uma vez que nós já conhecemos o ômega, que é igual a 6π. Se eu divido esse valor por 2π, cancelo, cancelo. 6 dividido por 2 dá 3, 3 unidade de frequência hertz. Já encontramos, então, a letra B. E o período, falei para vocês que o período é o inverso da frequência. f igual a 1 sobre t, ou já poderia ter escrito diretamente período igual a 1 sobre f. Então, se eu dividir 1 por 3, isso aqui vai me dar uma dízima periódica, né? 0,33 segundos. Então, notem que os nossos exercícios, eles são relativamente simples, se eu conheço a equação para o deslocamento e sei fazer as comparações adequadas, certo? Dando continuidade ao nosso estudo sobre o movimento harmônico simples, agora nós iremos falar da velocidade do MHS. Partindo da equação do deslocamento, x em função do tempo igual a amplitude cosseno de ômega t mais φ, não deve ser uma surpresa para vocês dizer que, se eu quero, se eu estou interessado em encontrar a velocidade em função do tempo, eu devo derivar essa equação em função de t. Então, derivando a equação do deslocamento do MHS, podemos obter a expressão para a velocidade de uma partícula em um movimento harmônico simples. Então, aqui eu escrevi que a velocidade vai ser a derivada do deslocamento em relação ao tempo, ou seja, precisamos derivar xm cosseno de ômega t mais φ em relação ao tempo. Essa aqui é uma derivada relativamente simples. Então, eu tenho derivada de xm cosseno ômega t mais φ, derivada de cosseno é menos o seno, então, menos seno de ômega t mais φ vezes a derivada aqui de dentro, derivada de ômega t mais φ, derivada de constante é zero, de ômega t é ômega. Então, essa equação da velocidade vai ser menos ômega, que é a frequência angular, que multiplica a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ. Notem que eu também tenho uma função aqui que tem variações em valores máximos e mínimos da amplitude. Então, eu coloquei aqui o gráfico dessa velocidade, porque essa grandeza aqui vai ser chamada de amplitude de velocidade, que são os valores das extremidades desses picos, né? Picos e vales. Então, a grandeza positiva ômega xm é chamada de amplitude de velocidade ou simplesmente velocidade máxima. Então, até deixei aqui mais e menos velocidade máxima vai ser igual mais e menos a amplitude vezes a velocidade angular. Da mesma forma, podemos determinar uma equação para a aceleração do movimento harmônico simples. Se eu já encontrei a velocidade derivando a posição, derivando mais uma vez, eu posso encontrar a aceleração. Então, aqui eu faço a derivada da velocidade em relação ao tempo, vou derivar essa equação aqui, a da velocidade, né? Menos ômega amplitude seno de ômega t mais φ. Derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar menos ômega amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, vezes a derivada aqui de dentro, que é um ômega, como nós vimos anteriormente. Então, a aceleração é igual a menos frequência angular ao quadrado, que multiplica a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Notem que essa parcela aqui, nós já vimos, e é o deslocamento, x em função do tempo. E outra coisa que eu devo chamar a atenção é que esse valor positivo é chamado de amplitude de aceleração, ou aceleração média. E a aceleração da partícula varia com valores positivos e negativos. Então, o valor máximo aqui, ômega ao quadrado vezes a amplitude. Então, aqui eu apresentei para vocês as equações do deslocamento de um ômega s, da velocidade e da aceleração. Para finalizar, eu trouxe outro exemplo aqui, que diz um corpo oscila com movimento harmônico simples de acordo com a equação. Então, novamente, eu trago aqui para vocês uma equação do deslocamento em função do tempo. O deslocamento, então, é igual a 6 metros, que multiplica o cosseno de 3π radianos por segundo vezes o tempo, mais 1 terço de π radiano. Notem que aqui nós temos as unidades, que se eu considerar que tudo está no sistema internacional, eu posso escrever simplesmente os seus módulos. 6 cosseno de 3π vezes t mais π sobre 3. De novo, pessoal, eu vou comparar essa equação com a equação do deslocamento. xm cosseno de ômega t mais φ. Fazendo a comparação, eu já retiro aqui os valores de amplitude, de frequência angular e da constante de fase. Certo? Então, aqui, xm igual a 6 metros, a frequência angular é igual a 3π radiano por segundo, e a constante de fase igual a π sobre 3, certo? Embora eu não saiba se o problema está me pedindo alguma coisa, algum desses valores, mas eu já, por comparação, eu já consigo encontrá-los. Então, vamos ver o que pede. Em tempo igual a 2, aqui é uma vírgula, tá, pessoal? 2,0 segundos, quais são? Letra A, o deslocamento, letra B, a velocidade, letra C, a aceleração, e a letra D, a fase do movimento. Então, eu preciso fazer esses cálculos. Então, vamos lá. Para o tempo igual a 2 segundos, o deslocamento, então, aqui o x para 2 segundos, vai ser 6, que multiplica o cosseno de 3π vezes 2, mais π sobre 3. Agora, pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte, aqui as unidades estão em radiano. Logo, a calculadora, para realizar este cálculo, tem que estar em radiano, não pode estar em degree. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho aqui 3 metros, o deslocamento para o instante de 2 segundos. A velocidade, vou pegar aqui a equação da velocidade em função do tempo que nós derivamos, então, vai ser menos ômega vezes amplitude vezes o seno de ômega t mais φ. Então, substituindo os valores de ômega, amplitude, tempo e a constante de fase, nós vamos ter menos 3π que multiplica 6, seno de 3π vezes 2, mais π sobre 3. fazendo essa multiplicação, dá aproximadamente menos 49, 48,97, na verdade, unidade de velocidade metros por segundo. Então, aqui nós temos letra A, letra B, letra C, pede a aceleração. Lembrando que a aceleração, em função do tempo, eu posso multiplicar a frequência angular ao quadrado, menos, né, vezes o deslocamento, deslocamento, x em função do tempo, e tem, então, a aceleração. Para 2 segundos, eu vou pegar menos 3π ao quadrado, que é o valor do nosso ômega, da nossa frequência angular, vezes o 3, que é o deslocamento no instante 2 segundos, que nós calculamos na letra A. Então, fazendo esse cálculo, menos 266,5, minha aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos a aceleração. E a fase do movimento, letra D, minha fase, então, é 3π vezes o T, mais π sobre 3. Então, se eu substituir para T igual a 2 segundos, eu tenho 3 vezes 2, 6, 6π, mais π sobre 3, tiro o mínimo múltiplo comum, que é 3, 18π mais π, isso aqui é igual a 19π sobre 3. Esse é o nosso valor da fase, o nosso valor da aceleração, o nosso valor da velocidade, e o nosso valor para o deslocamento. Então, é isso, pessoal. Lembrando que a nossa aula continua pelo ambiente virtual, e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativo à nossa matéria. Ok? Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, espero que tenham gostado. não deixem de assistir a parte 2 desse vídeo. Bons estudos!